E aí seus incríveis, passando aqui no começo do vídeo para falar para vocês apoiar o canal Virando Membro, seja membro do canal para receber presentes do Free Free, além disso você terá acesso a benefícios somente para membros. E aí seus incríveis, eu sou o Sandy e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de Free Fire aqui no canal Sandy Clash. E Tropinha, hoje o vídeo está muito insano Tropinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar o personagem Cronos Tropinha. Hoje também eu vou estar revelando esse segredo de como você vai conseguir ganhar o personagem Cronos de graça Tropinha, São pouquíssimas pessoas que sabem desse segredo e hoje eu vou estar revelando esse segredão para todos vocês Tropinha. Vocês vão conseguir ganhar o personagem Cronos de graça aí no seu Free Fire Tropinha. Mas antes de estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar o personagem Cronos, revelando aí o segredo Tropinha, eu queria estar pedindo para você ser membro aqui no canal, tá bom? Para você que tem condição, vale muito a pena ser membro aqui no canal. Quando você vir ao membro no canal, você ganha presente, meu Tropinha, tá bom? Se você se tornar um membrinho, você vai ganhar um presentão aqui do canal. E se você se tornar um membro incrível, você vai ganhar dois presentes aqui do canal, tá bom Tropinha? E para você que não tem condição de ser membro, fica tranquilo que você também vai ganhar presente. Desce aí nos comentários e comenta nos comentários o seu ID do jogo e qual presentão da loja que você quer ganhar para me enviar para você aquele presentão. Agora Tropinha eu vou estar revelando para vocês como vocês vão ganhar de graça o personagem Cronos aí no seu Free Free Tropinha. Se você está pensando em comprar o personagem Cronos na loja, espera aí, ainda não compra, guarda o seu diamante porque agora eu vou estar revelando para vocês esse segredão, Tropinha. Vou revelar como vocês vão ganhar de graça o personagem Cronos, Tropinha. Aqui nos comentários eu vou estar comentando, Tropinha, um link de um site. É através desse site que vocês vão ganhar o personagem Cronos de graça, tá bom Tropinha? Esse site não tem vírus, pode entrar lá no site que você não vai pegar vírus, pode ficar tranquilo. E é um site que não vai roubar a sua conta no Free Fire, então vocês podem aí ficar tranquilaço, tá bom Tropinha? Quando vocês estiverem lá no site Tropinha, vai aparecer escrito o que você deseja ganhar no Free Fire e você vai clicar na opção CR7 de graça ou personagem Cronos de graça, Tropinha. Vai aparecer para vocês uma dessas opções e você vai clicar em uma opção dessas duas opções, tá bom Tropinha? Clicou nessa opção, você vai ser levado, Tropinha, para a outra página do site, tá bom Tropinha? Nessa outra página, você vai ter que seguir a etapa do site, tá bom Tropinha? São etapas simples que todo mundo consegue seguir, pessoal. Eu ganhei aqui o meu personagem Cronos, foi através desse site, tá bom Tropinha? Que eu ganhei de graça há bastante tempo, desde quando lançou, eu entrei lá no site e o que tinha que fazer é seguir as etapas e ganhei aqui o meu personagem Cronos. Quando você seguir todas as etapas, é só você fechar o site, tá bom? Você fecha, entra no seu jogo, entra em personagens Tropinha e vai estar lá o personagem Cronos aí enviado para você, tá bom? Se não aparecer em personagens Tropinha, você entra na sua caixa de correio que vai estar lá o personagem Cronos, tá bom? Então é só você coletar Tropinha, então eu vou estar ficando com o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like Tropinha, ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Até o próximo vídeo, fui, valeu, é nóis! Tchau! Tchau!